Conta-se que uma família do leste europeu, para fugir dos horrores da guerra, percebeu que sua única chance seria atravessar as montanhas que circundavam a cidade. A família compõe-se de umas dez pessoas, de diversas idades. Reuniram-se e planejaram os detalhes, a saída de casa e por onde tentariam a difícil travessia. O problema era o avô já com uma idade muito avançada e não muito bem de saúde. Ele disse, deixa-me, pois serei um empecilho para o êxito de vocês. Somente atrapalharei, afinal os soldados não irão se importar com um homem velho como eu. Entretanto, os filhos insistiram para que ele fosse. Chegaram a afirmar que se ele não fosse, ninguém mais iria. A família partiu então em direção à cadeia de montanhas. Como entre eles havia uma menina de apenas um ano, convinaram que a fim de que ninguém ficasse exausto, ela seria carregada por todos os componentes da família em sistema de revezamento. Depois de várias horas de subida difícil, o avô se sentou em uma rocha. Deixou pender a cabeça e quase em desespero suplicou, deixe-me para trás, não vou conseguir, continuem sozinhos. O filho não se deu por vencido. Aproximou-se do pai e energicamente lhe disse, vamos pai, precisamos do senhor, é a sua vez de carregar o bebê. O homem levantou o rosto, viu as fisionomias cansadas de todos. Olhou para o bebê enrolado em um cobertor no colo do seu neto de 13 anos. O garoto era tão magrinho e parecia estar realizando um esforço sobre-humano para segurar o pesado parto. O avô se levantou, claro é a minha vez, passe-me o bebê. Ajeitou a menina no colo, olhou para o seu rostinho inocente e sentiu uma força renovada. Um enorme desejo de ver sua família a salvo numa terra neutra em que a guerra seria somente uma memória distante. Com determinação disse, vamos, já estou bem, só precisava descansar um pouco, vamos andando. Naquela noite, a família conseguiu cruzar a fronteira a salvo. Todos os que iniciaram um longo percurso pelas montanhas conseguiram terminá-lo, inclusive o avô. Se alguém ao seu lado está prestes a desistir das lutas que lhe compete, ofereça-lhe um incentivo. Recorde-o da importância que ele tem para a pequena ou grande comunidade que se movimenta. Lembre-se de que no círculo familiar, na roda de amigos ou no trabalho voluntário, ele é alguém que faz a diferença. Ninguém é substituível. Cada criatura é única e tem seu próprio valor. Uma tarefa pode ser desempenhada por qualquer pessoa, mas uma pessoa jamais substituirá a outra. Não permita que ninguém fique à margem do caminho somente porque não recebeu um incentivo, um estímulo, um motivo para prosseguir até a vitória final. Música 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 Música